E aí pessoal, beleza? Aqui é o Warlock e galera, é o seguinte, hoje eu quero continuar a jogar aqui com vocês, Game Ratchet & Clank 2, Ratchet & Clank, Go & Command, e bom pessoal, vamos continuar aqui. A gente tem que ir para outro planeta, vamos ver aonde que a gente tem que ir. Tá, vamos explorar o centro de distribuição. E aí? Vamos ver se você pode encontrar mais notícias sobre o Proto-Pets. E agora, Behind the Hero, traz você a conclusão da nossa série sobre Capitão Quark. As de esta ação, o Fugitive Superhero foi morto quase seis meses. Ele morreu heroicamente? Ele foi a vítima de um fã, ou ele ainda está lá em algum lugar? A Galáxia pode nunca saber, mas estivem acostumados para mais especulações básicas e teorias de Crackpot sobre... Behind the Hero. Tá, esse ali estava falando sobre o Capitão Quark, falando que ele desapareceu. Nem deixa nenhum rastro. Tá, a gente vai pesquisar aqui, no centro de distribuição. Temos dois locais basicamente. Mas vamos começar aqui. Não vamos começar sem munição, né? Porque... Não vai rolar. Eu não vou chegar muito longe sem munição. É... Só isso mesmo. Não. Volta. É, ó. Apertar o botão certo ajuda e muito... Tá, vamos indo. Pronto. Tem alguma coisa aqui? Acho que não, né? É, realmente tem nada aqui não. Dá saco. Essa queda aí foi longa, viu? Pronto. 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 Aí. 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 Pronto. Ótimo. Por enquanto aqui tá de boa. Tá tranquilo. Por enquanto... Não deu ruim. O jogo salvou daqui. Melhor ainda. Peneu. Peraí. Tá, agora a gente pode ir Tá, só que aí no caso Eu vou pra onde? É Acho que é ali mesmo, né? É Deixa eu experimentar um negócio aqui É, não é assim Definitivamente não é assim Tá, então como que eu chego nesse ponto de interrogação ali? Ah Tá Não é ali Local que eu acho É ali na frente mesmo Tá, então daqui eu continuo pra várias direções Beleza Com certeza não é pra cá É, eu retiro o que eu disse Não é pra várias direções não Só uma direção mesmo que eu sigo Então quase Então quase Pronto Tá Tá Por enquanto Estamos indo de boa Por enquanto não teve inimigo nenhum pra me dar trabalho Só teve alguns saltos ali que me deu trabalho Ah Saco Ah, legal Sai É É, não é assim Eu vou arrumar um outro jeito de passar Confia A primeira tentativa sempre vai ser a de teste Se não tá gostando Sinto muito Desculpa, mas eu jogo mal Bem mal Mas Vai dar certo Confia Se não der certo No máximo que acontecer É que vai dar errado Ah Tá Aqui Deixa eu pensar Melhor vai ser Eu vou usar Esse daqui Ó Da frente Isso Tá Acabando Com Que bicho Ali pra mim Pronto Não é assim tá entendi mais ou menos Saco! A linha não resolveu não, ali também vai ter inimigo para ajudar, mas vamos indo, vai dar certo? Confia! Confia no meu potencial que vai dar certo, ou então confia no meu potencial de dar errado também serve, é o suficiente. Tá... Esse aqui... Isso! Minha estratégia de ir com bastante calma aqui tá funcionando. Essa parte final aqui do game tá dificultando um pouquinho, mas nada que não dê para lidar, mas... Tá bem tranquilo. Só tem paciência que dá certo. Tá... Ah não, 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 não... Saco! Até porque ele não chegou ali. Aí, pronto. Agora é só livrar desse aqui. Disse aqui também. Tá, fui. Agora vamos ver se o jogo colabora e deixa eu chegar aonde que eu tô mandando. Um... No, não, não, você pode sair... É saco... Pronto. Pronto. Bastante calma. Bastante calma. Bastante calma. Bastante calma. Não iconismo como pessoa. Bastante calma. Cuidado acima. Sim. E aí e não é assim e eu acho o que eu acho que seja e não é assim também o que eu quero fazer mas eu tenho que usar isso aqui ó o que daí funciona funciona bem muito bem agora foi agora ele quis jogar o que eu tô mandando eu acho que eu tenho que voltar isso eu vou voltar lá vai dar certo confia confia no meu potencial não tô com pressa vai funcionar muito bem muito bem mesmo tem mais um bagulho de HP ó tem mais alguma coisa aqui não né tá mais uma vez aí eu volto lá aí eu acho que a última tentativa de vir aqui não tô já as botas ali não tá aí aí ah tá ali ó tem alguma coisa aqui aparentemente não pronto eu disse vai dar certo confia eu disse que ia dar certo confia no meu potencial go ahead you'd be doing me a favor sure oh sorry it's just I thought you were one of them oh dear dear what I'd give for even an ounce of their feral ignorance a burden often accompanies self-awareness sir living with the abject savagery of one's own kith and kin is quite more than one can bear sometimes no the torment of us all I understand I too am of a series designed to destroy oh in that case I have something that may interest you but may I first humbly request amiga few bolts for food e é legal ele tá bem folgado né não ele tá querendo que a gente compre uma transmissão ali por 40 mil parafusos legal interessante legal muito bom long time since I've eaten this is darla grats reporting live from all gone city where proto pet mania is in full swing for those who've spent the past week in hypersleep the proto pet is mega corpse wildly popular bioengineered pet adorable non allergenic and housebroken fans of the creature have dubbed it the perfect companion between the proto pet surprisingly low price tag and its lightning fast breeding cycle there may soon be more than enough proto pets for everyone darla gratsch channel 64 news the entire population of that planet will be devoured unless we get there in time ok 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 where player the player JavaScript that is trades hey Só que aí o Clank falou assim que aquele planeta vai ser completamente destruído, né? Só que aí o Ratchet falou assim que isso não vai acontecer se a gente chegar lá antes, né? Mas a gente vai fazer isso no próximo vídeo. A gente vai para aquele lado lá no próximo vídeo. Eu queria ver aqui. A gente veio para essa direção. Então, eu acho que dá para vir para cá. Vamos ver o que tem para o outro lado ali. Ao menos tentar. Tá, porque daí... Tá, ali tem outro ponto de interrogação que eu espero que seja algo de interessante. Que seja algo útil. No próximo vídeo a gente vai salvar o planeta que está sendo destruído pelas bolinhas de pela azul. Nesse aqui eu estou mais preocupado em... Vamos ver o que tem aqui nesse planeta. Tá. Deixa eu salvar aqui. Eu podia fazer um negócio. Eu tenho dinheiro suficiente para comprar mais armas aqui, né? Só que daí... Eu queria esse... Navargar já tem um... Destrói todos os seus inimigos... Tá, esse aqui é... São explosivos, só que eu não tenho dinheiro. Esse aqui são mini foguetes. Esses aqui são explosivos remotos em forma de aranha. Forma de aranha, né? Tá, eu vou comprar esse. Garoto, assim, dinheiro? Talvez. Mas fazer o que? Não é mesmo? Eu vou pegar aqui e trocar por algum desses... Eu vou trocar por essa arma aqui que eu quase não estou usando. Ali eu vou colocar o mini nuke. Isso nem. Eu acho que dá. Tá, eu vou colocar o mini nuke aqui. Tá, eu queria testar a minha arma nova. Então, deixa eu testar. É... Tá meio fraca, não? Foguetinho fraco. São dois tiros dele para derroteir esses bichos ali. Tá, tá. Eu espero que seja algo de útil. Que eu estou vindo buscar aqui. Ah, não. Valeu, falou. Legal, eu estou quase morrendo aqui. Legal. Parabéns. Armadilha. Muito boa. Mas eu já sei como que eu vou lidar com aquela armadilha. Vou lidar com aquela armadilha de uma forma muito prática. Assim. Pronto. Desolvido. Desolvido. Se eu desse para passar dessa parte aqui um pouquinho mais rápido, ia ser bem legal. Deixa eu experimentar aqui. Aqui, eu posso usar esse daqui, ó. Aqui vai dar ruim. Se eu souber para onde que eu tenho que ir. Tem como faltar aqui? Não, né? Ah, saco. Saco. Vou para cá, ó. Vambora, vambora. 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 Parabéns. Pronto. Ah, não. Vambora. Vraga. Como que eu vou subir naquela parte ali? Porque eu tentei passar reto sem enfrentar os inimigos, o jogo não deixou. Mas, de boa. Mas, de boa. Resolvido. Pronto. Sem problemas. Tá, e agora? Tenta, tentinha. Tenta, affordable. Tenta, Saudi. Cu ple단, espera. Tenta, é agora. Entendi também. Eu prefiro ir ali embaixo pegar aqueles dois itens de coelho ali, né? Mas, deixa lá. Deixa eu quieto. Se eu realmente estiver precisando, eu volto e pego. Se não, a gente passa reto. Se não, eu acho que aqui embaixo vai dar ruim. Não tem saída. Tô achando que vai dar ruim. Legal. Praga. Praga. Tchau. 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 O que foi? De primeiro. Pelo menos isso. Pelo menos isso o jogo facilitou. Income! Descubra! O que é isso? Olá! Ratchet e Clank. Vocês divinos fortes. Angela Cross. A GALACTIC GREETING. Vocês, se você recebe essa mensagem, me encontrei na minha casa. Só que você conhece, eu encontrei meu id badge. Eu acho que ainda podemos usar para infiltrar Mega Corp HQ, mas você vai ter que ir. Ah! Before os protopets completamente overrun us. Oh, e... Sorry for o balunogram. Foi a única coisa que eu consegui... Eu espero que vocês tenham gostado seu GALACTIC GREETING. Essa Angela é bastante resourceful. sim. Ela pensa de tudo, não é? Ela também parece estar em grande perigo. Tá. Então a Angela conseguiu a identificação dela para entrar dentro da... Da sede da Mega Corp. Do escritório central da Mega Corp. Só que... Ela está com problemas no planeta natal dela e pediu para o Ratchet e Clank irem até lá. Beleza. Eu também estou com um pouquinho, assim, só de problema. Quase nada. Não. Sai. Sai pra cá. Valeu. Falou. Valeu. Falou. Valeu. Falou. Valeu. Falou. Deixa eu ver. Tá. Deu ruim aqui. Vai dar ruim aqui? Pronto. 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 Eu acho que vai dar certo aqui. Aí. 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 Foi. Não. Saco. Não. Não. Foi. Tá. E agora? Pra que lado que eu tenho que ir? Ah, legal. É aqui. Ah. Deixa eu ver aqui. Hier. Aqui. 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 Não. Aí, foi. Ótimo. Valeu, falou. Valeu, falou, jogo. Valeu, falou. Ah, legal. Não, não quer explodir, então. Valeu, falou. Aí, 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 aí. Eu agora também, eu tô passando tudo reto. Não tô afim de briga. Deixa eu ver. Tamo cá chegando. Não. Serve. Aí, foi. Pronto. Pronto. Resolvido. Nem tive o trabalho de chegar aqui. Tá, o que que tem aqui de interessante? Tá. Pra que que é isso? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, não é. Não, pera. Aqui mesmo. Ah. Tá, a gente só tem uma parte de três. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu ver. Vamos ver pra onde que vai me levar. Tá. Ah, legal. ver aqui. Deixa eu só conferir. A qualquer momento, viu? Ratchet. Tá, a gente tem dois locais. A gente tem a cidade que tá sendo destruída pelo Azul e pelo Azul. E tem o planeta natal da Angela. Acredito eu que seja nessa posição. Mas vamos ver. Então, bom pessoal é isso. No próximo vídeo a gente continua daqui. No próximo vídeo a gente continua jogando Ratchet & Clank com o Encomando. No próximo vídeo a gente continua acompanhando aqui a história do Ratchet. Mas, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Quem gostou desse vídeo, deixa aí seu like. Compartilha aí nas suas redes sociais. E se gostou e não faz parte do canal ainda, se inscreve. E também não se esqueça de ativar o sininho. Fazendo tudo isso ajuda bastante. Ajuda com o crescimento do canal e o canal crescendo me dá mais oportunidade de trazer mais conteúdo pra vocês. Então é isso. Até o próximo vídeo. Beleza, então. Valeu, falou e até mais.